Lembro, cara, porque na época eram poucas viaturas, não tinha muitos recursos, então eu a pé com mais dois amigos policiais recém formados, abordamos uma moto, os caras, os dois armados que iam praticar uma saídinha de banco, né, famosa. Saídinha de banco, sim. Aí parado a polícia, levantaram as mãos, respeitaram a ordem emanada pela autoridade e presos em nome da lei. Isso foi em... Março de 2008. Esse cara... Cadado. Foi em 2007 e 2008, cara, 2008 foi. 2008, beleza. Essa foi a sua primeira ocorrência ou foi a que te lembrou? Não, foi a primeira. Primeira ocorrência. Ah, então fechou. Mas ali teve mais alguma que foi muito tensa, foi complicada ali no Campo Limpo mesmo? Não, direto, a gente pegava, era muita ocorrência. O que é mais comum de pegar assim, por exemplo, nessa época você era soldado? Sim, sim, é tudo, cara, desde roubo, furto, pô, me recorda agora em frente ao shopping Campo Limpo lá, cara, a gente descendo, o cara furtando o Fusca, lembrei dessa agora. Aí viu a viatura, o cara largou o Fusca, saiu correndo e o Fusca descendo. O cara descendo e o Fusca do lado, aí o Fusca bateu no pote, no tiozinho. Recuperamos o Fusca, prendemos o carro. Ele, olha três, olha três. Então, eu vou mostrar o Fusca.